Você é um daqueles trompetistas que gosta de tocar tudo forte? E nos estudos? Também toca forte? Sério? Então eu preciso te falar sobre eficiência e formas saudáveis de praticar o trompete. E esse vídeo certamente vai te ajudar. Meu nome é Fernando de Senha e seja muito bem-vindo ao meu canal. Pensar, organizar e praticar transforma você em sua música. Eu imagino que você já sabe sobre o canal de membros do Trompete com o de Senha. Bom, você não sabe ainda, um dos benefícios que eu ofereço é a possibilidade de participar em uma live mensal comigo. É um espaço que os assinantes têm para tirar dúvidas e fazer perguntas sobre assuntos relacionados ou não ao trompete. Mas o melhor mesmo é que durante a live eles podem tocar para que eu os ouça e faça comentários e sugestões para ajudá-los. O que trago agora são trechos da primeira live que fiz, justamente com demonstrações, sugestões e dicas, atendendo as necessidades que cada um deles trouxe. Nesse vídeo eu compartilho com os assinantes a necessidade de tocar o trompete com eficiência e de forma saudável. Muitas vezes, infelizmente, esquecemos disso. Eu, pelo menos, já esqueci algumas vezes. E isso não é produtivo, tanto musicalmente quanto fisicamente. Assista agora a primeira parte do vídeo para entender esses conceitos. Uma das coisas mais importantes que a gente, e às vezes a gente demora muito para aprender isso, eu digo por experiência própria, é o quanto é importante é aprender a estudar com dinâmica suave. Baixar o volume mesmo quando você está tocando, quando você está estudando. Não interessa, você vai tocar forte na orquestra, mas o estudo tem que ser com uma dinâmica moderada para baixo. O porquê disso? Por várias razões. Quando você toca forte, aí tem um monte de explicação física que não vale nem a pena a gente entrar. Mas quando você toca forte, você fica muito improdutivo no trompete. O que quer dizer isso? Você gasta muita energia para produzir pouco resultado. Então, é muito mais interessante a gente sempre buscar estudar de uma dinâmica suave, moderada, para baixo. Eu diria máximo, máximo, médio, forte para baixo. Aí você diz assim, não, mas na banda eu tenho que tocar forte. É, na banda você vai tocar forte. Agora, se você ficar estudando forte em casa, quando você chegar na banda, você não tem energia para tocar. E se você estudar médio forte para baixo em casa, você constrói uma forma saudável de tocar no trompete. Ou seja, você começa a coordenar toda a tua musculatura a funcionar bem. E aí a dinâmica não é problema. Há um tempo atrás, eu estava fazendo uma outra reforma na minha casa. E aí a gente tinha que tocar quadros de uma exposição, que é uma peça bem pesada. E tem um trecho final que é muito forte, muito agudo e tal. E aí, como eu não tinha tempo para estudar e como não tinha lugar para estudar, eu pegava a sudina e ficava macetando aqueles trechos. Pensando no quê? Não, eu tenho que criar resistência, eu tenho que ficar muito forte aqui. Bom, você cria resistência. Mas o que eu notei quando eu comecei a tocar a peça, nas semanas de ensaio, é que eu estava forte, mas pouco flexível. É a mesma coisa o cara empurrar, fazer muita força, mas ele perde a flexibilidade muscular. E se você perder a flexibilidade muscular, já era. No trompete. Agora, há uns dois, três meses atrás, a gente fez essa mesma peça. E eu estava na mesma circunstância, eu estava fazendo reforma em casa. E aí eu falei assim, bom, eu aprendi minha reação naquela vez. Eu não vou ficar macetando a minha boca com os trechos fortes, vou estudar o que eu preciso de uma forma mais equilibrada, com som melhor, numa dinâmica menor. Bom, o resultado é que, assim, tocando, terminou os três concertos, parecia que eu estava nem fazendo força para tocar. Então, essa, para mim, é uma experiência muito, muito importante. Traduzindo agora para as necessidades que a gente tem, quando você vai estudar em casa, você tem que ser muito, muito eficiente. Você tem que... O que eu preciso estudar? Por que eu preciso estudar isso? E eu não vou arrebentar a minha boca para ficar tocando forte qualquer coisa. Mesmo que seja... Você diz, não, eu preciso preparar para a banda isso aqui. Se você toca com eficiência e de uma forma saudável, a tua resistência faz isso aqui, ó. Agora, se você quer insistir em força bruta, você gasta toda a tua musculatura e dança, né? O vídeo continua daqui a pouco, mas antes eu quero te dar uma sugestão que pode ajudar muito. Que tal se você também participasse da próxima live mensal comigo, como um assinante do canal de membros do Trompete com de Senha? Assista no final desse vídeo a um clipe em que explico tudo sobre as vantagens de participar conosco do canal de membros. Por favor, considere também ajudar o Trompete com de Senha, fazendo três cliques. No botão de inscrição, depois no like e no sininho. Para fazer isso, você não paga nada e, ao mesmo tempo, ajuda o canal a crescer e trazer sempre mais conteúdo de qualidade. Muito obrigado por seu apoio. Na segunda parte do vídeo, eu falo sobre os exageros que, às vezes, os trompetistas fazem na prática, estudando continuamente e ou por muito tempo. Por fim, eu explico por que sou contrário à ideia de estudar métodos no formato lição a lição. Confira agora a sequência do vídeo. Imagina o seguinte, você vai numa academia e você diz assim, não, eu vou fazer exercício durante quatro horas na academia. Vou levantar peso durante quatro horas. Vou fazer esteira durante quatro horas. Eu quero ficar muito forte. Bom, se você fizer isso, provavelmente ou você morre ou vai ter que chamar uma ambulância. Agora, o mais louco é que a gente costuma fazer isso no Trompete. Eu não sei vocês, mas eu já fiz muito disso na minha vida. Vocês já devem ter ouvido a história de oito horas, estudar trompete oito horas por dia. Isso é loucura total. Se você fizer isso, você fica uma semana sem poder tocar uma nota no instrumento. E eu sei porque eu já fiz isso. Quando era bem novo, eu peguei um dia e falei assim, vou estudar oito horas hoje para ver o que acontece. Foi horrível. Então, por isso que eu falo muito no canal sobre a organização dos estudos, de praticar em intervalos bem definidos para a gente ter, sempre tocar com os lábios frescos, na medida do possível. Às vezes não dá, mas se você termina um concerto da banda, tocando ou na igreja, que você toca vários hinos, repetições, você vai cansar, é evidente que você vai cansar. Mas não vai ser aquele cansaço que te impede de tocar, por exemplo, no dia seguinte. Olha aquele último vídeo que eu falei, ou penúltimo vídeo que eu falei sobre estudos de fluência. Eu não sei como é que chega aí, mas eu estou tocando aqui mezzo piano, piano talvez, né? Sendo que eu já toquei hoje bastante durante o dia. Então, amanhã eu tenho ensaio, então eu não posso macetar a minha boca ou ficar tocando forte pra caramba, porque amanhã eu não vou conseguir fazer os pianos que eu preciso fazer no ensaio, né? Eu não gosto da ideia de seguir liçãozinha por liçãozinha, porque as pessoas são diferentes. Talvez você possa ir pra frente numa lição, aí voltar numa lição. Sabe, essa coisa de seguir a lição de método, eu não gosto muito dessa ideia, porque, mais uma vez, as pessoas são diferentes e aprendem de formas diferentes. Mas, se você tiver uma boa produção de som, você pode fazer lições mais avançadas, né? E eu ensino os alunos a pensar dessa forma também, porque isso é o que a gente deve buscar, né? Espero que tenha gostado do vídeo. Se ainda não é assinante, faço aqui um convite pra você conhecer o canal de membros do Trompete com de Senha. Lá, você terá acesso a um conteúdo exclusivo, além de outras vantagens. Assista esse clipe e entenda como funciona e veja todas as vantagens que o assinante do canal de membros tem. Bom, o canal de membros do Trompete com de Senha é novo, e você tem três tipos de assinaturas possíveis. Na assinatura básica, com investimento de R$ 24,99, você terá acesso a vídeos exclusivos com demonstrações e dicas dos temas que eu tratar no YouTube. Além disso, você receberá PDFs específicos com o material que foi tratado nos vídeos. Já na assinatura completa, com investimento de R$ 49,99, você terá acesso a vídeos exclusivos, receberá PDFs específicos e poderá participar de uma live mensal de uma hora e meia, onde você poderá tocar, tirar suas dúvidas comigo, além de compartilhar suas experiências com todos os outros membros do canal. E por fim, na assinatura exclusiva, com valor de R$ 79,99, você terá acesso a vídeos, PDFs específicos, a live mensal de uma hora e meia e mais um grupo de membros no WhatsApp para tirar suas dúvidas comigo. E além de todos esses benefícios, se você fizer a assinatura exclusiva, terá um desconto especial para o curso Mentoria Pop, um novo projeto de aulas presenciais ou remotas que estará em breve à disposição na plataforma Hotmart. Espero que você faça parte do canal de membros do Trompete com de Senha e assim aproveite os benefícios que vou oferecer aos que estiverem conosco nesse grupo exclusivo. Se ainda tiver dúvidas, por favor assista ao vídeo de lançamento que fiz sobre o canal de membros. Obrigado por acompanhar esse conteúdo. Tenho ainda três dicas especiais para você. Assista ao vídeo que fiz sobre o In Silence, que é um equipamento ótimo para você praticar com tranquilidade, sem incomodar vizinhos ou mesmo seus familiares. Recomendo também que saiba mais sobre o Leap Pipe, uma ferramenta que ajuda você a iniciar bem a prática diária. E se precisar comprar instrumentos musicais e qualidade, entre em contato com a Roriz, que é a importadora oficial no Brasil das linhas Buffet Crampon e com o Selmer. Você encontra os links do In Silence, do Leap Pipe e da Roriz na descrição desse vídeo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e prestigiar o Trompético de Senha. Esse é um canal dedicado a você e de minha parte trabalho sempre para fazer você pensar, organizar e praticar cada vez melhor. Que Deus te abençoe.